Galerinha, feedback aqui da pós-arremesso da sensação aqui, a Araiz. Usei duas iscas aqui, com dois pesos diferentes, para exemplificar. Uma Zig Zarin Nelson Nakamura de 13 gramas e uma Vulcanzinha 65 de 7 gramas da Marino Sports. Fenomenal de arremesso essa carretilha, sinceramente. A vara eu usei uma só para a gente ter referência, uma 17 libras, 5 ou 8 pés. E a linha é um multifilamento, 0,18 milímetros. Mas a carretilha se comporta bem demais. Com a Zig Zarin, a média de arremesso, eu contei aqui o quanto que eu recolhi aqui pelo IPT. Deu 47 metros ali e aqui 37 metros de média. Ali eu consegui uns arremessos um pouquinho melhor. Mas fenomenal a carretilha, fenomenal. Arremesso demais. O melhor ponto que eu achei de irregulagem foi o freio interno no meio e aqui externo no meio também. Isso, claro, é uma opinião minha, né? Mas isso aí vai divergir de pescador para pescador. Mas, num geral, é uma excelente carretilha. Sensacional. Não tenho o que reclamar de jeito nenhum. Bonitinha. Compacta demais. 199 gramas dela some. Simplesmente some. Topzinha demais da conta. Vale cada centavo que custa. Pode comprar sem medo. Aprovadíssima. Show de bola. Tchau. Obrigado.